Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, pessoal, passando hoje para gravar um desafio, pedi quebra mostrar umas novidades. O nome do desafio é O que alegra o meu dia? O que alegra o meu dia são minhas plantas, é amanhecer com saúde, é um dia de sol porque eu não aguento o dia lumbrado, sou movida ao sol. Quando o dia está fechado, eu me sinto triste e quando o dia está alegre, eu me sinto alegre. Hoje está meio termo, o sol saiu só agora de tarde, mas o que alegra o meu dia foi um desafio criado pela Socorro Feitosa. Quem não conhece o canal da Socorro Feitosa, vai lá. Ela tem plantas lindas, está começando agora. E quem me convidou para esse desafio foi minha querida Lourdes, mais uma vez, né, Lourdes? Beijo, Lourdes, minha flor! Bom, pessoal, Lourdes está sempre lembrando de mim. Deus continua abençoando sua vida, viu, Lourdes? Você é um anjo. Gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, mas ela mora lá na Bahia. E eu aqui em Minas. Pessoal, eu estou passando aqui por essa palma, porque ela está linda, agora é época da floração dela. A minha tem três flores abrindo, aberta ou entre abertas. Eu não sei se ela vai mais que isso aí. Alguém aí sabe? Eu não sei. Mas eu pegando o ônibus ontem, vindo do centro para cá, eu vi uma tolceira, mas a coisa mais linda. Um tolceirado e todo cheio dessa flor. Se eu pudesse, eu parava, eu descia do ônibus e filmava para vocês verem que coisa mais linda. Mas está bom, um dia o meu chega lá. Né? E é isso. Está muito linda, maravilhosa. Então, pessoal, o que alegra o meu dia é dar uma passeada aqui e ver na pretinha. A pretinha é a minha cachorrinha, a minha cabelinha. Ela é velha, viu, pessoal? Não deixa enganar com ela, não. Ela esconde da câmera aqui. Ela fica atrás de mim. Né, preta? Se apresenta aí para o pessoal. A preta tem quase 12 anos. Ela é uma senhora. Mas, então, aí o que me alegra o meu dia é isso. Meus cachorros, tanto que está lá em cima. A preta aqui embaixo. Minhas plantas. É isso que alegra o meu dia. Levantar. Ver que está tudo certinho com o meu jardim. Com as minhas meninas. Com o teu molheiro. Minha felicidade. É isso. Ver as maravilhas que Deus criou para nós. É ver as plantinhas, as folhinhas, as folhinhas dando bebezinhos. Isso alegra o meu dia. Ver que estão desenvolvendo de uma forma ou de outra. Mais ou menos. Bom, pessoal. Não é muito fácil cultivar suculentas. Mente quem diz que é fácil. Nada é fácil nessa vida. Tudo é difícil. Algumas coisas a gente luta para conseguir. Durante esses períodos, vocês têm visto aí. Uma hora você fala que a planta desenvolve, está linda. Outra hora você fala que ela não está desenvolvendo. Está com coxonilha. E é assim. Mas, se você gosta, é o que alegra, não é? Olha que lindo. Um brotinho nessa uérnia que eu não sei qual que é ainda que veio da Érica. Um brotinho aqui. É um desenvolvimento. Quando eu vejo esses desenvolvimentos, eu fico super alegre. Né? Olhando aqui a minha... Aqui a minha eufóbia. Pessoal, olha. Não adiantou, tá? Aquele dia eu falei que vocês... Está até sujo aqui porque eu molhei ontem. Eu falei que vocês queriam fazer um teste. De cobrir com durex. Mas, eu acho que não adiantou muito, não. Esse lado aqui que não molhou muito, está dando para ver, amor. Está vendo? Eufóbia trigona rubra. Mas, desse outro lado, olha, já apagou. Então, quer dizer, não passou no teste. Ainda não. Vamos procurar alguma coisa que dê certo ainda. Estamos à procura. Ah, uma amiga que eu esqueci o nome. Uma escrita. Ela me orientou a passar base de unha. Mas, borrou quando eu passei. Porque eu escrevo com a caneta permanente. Então, não funcionou. Mas, se vocês quiserem tentar ir com outra caneta, tá? E é isso. Então, o que é alegre meu dia é ver o desenvolvimento de cada planta minha. É chegar aqui e ver que elas estão desenvolvendo. Por exemplo, esta outra eufóbia. Eu quis fazer agrupar minhas eufóbias de alguma forma, mas não foi possível ainda. Mas, eu vou conseguir agrupá-las todas. É ver aqui que estão... E, pão íntimo, né? Pão íntimo. Esta daqui ainda não está demonstrando nada. Não disse nada, não fez nada, está parada. E é assim, quando uns desenvolve, outros não. E é isso. Mas, olha que maravilha. Você olha assim. É uma planta que muita gente não gosta, que considera praga o trevo. Eu amo ver essas flores. Nesta, eu gosto da folha. Já tem uma outra verdinha que está aí no lugar. Não sei agora onde está. Mas, quando eu achar ela, se eu achar, eu mostro pra vocês. Porque eu já gosto da flor. Mas, ela está sem flor agora também, que fica rosinha a flor. Esta tem uma flor branquinha. Além de ter essas folhas manchadas. Tem o nome dela em algum lugar. Eu acho que eu pus uma placa que sumiu, sabe? Ai, ai. Essa daqui, outro dia, estava morta, morta, morta. É aquela prima da epícia. É a epícia pucata. Aí, replantei. Já está saindo um brotinho ali, ó. Vamos ver? Isso alegra meu dia, né? Olha aqui, que coisa mais fofa. Ainda corri a tempo de pegar aqui a florzinha dessa tradescante peixinha. Maravilhosa. Isso não iria alegrar a vida? Eu fico imaginando o dia que esse vaso super encher. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Essa já fechou, não deu tempo. É, olha aqui, sabe? Ver que estão desenvolvendo os meus colares. Olha esse aqui. Que eu já fiz os últimos... Aqui, apagou tudo, ó. Tá vendo? Olha. Apagou. Então, sinto muito, vou ficar devendo. O de rubi, que é esse aqui, ó. Continua ainda. Mas esse daqui, eu vou ter que pôr lá em cima, porque lá em cima acho que não apaga. Não dá nem pra ver mais. Senesse o... Ah. Não consigo ler, não. Sumiu mesmo. Está bom. Olha aqui essa poda que eu fiz nas minhas... Xeveria Carnicola. Estão todas... O caule está super lotado de folhas, de filhotinhos. Além disso, as cabeças estão bem pegadas. Vai ficar lindo. É Blue Stalin. Eu vou ter que decorar. Porque eu falo muito nele, né? Olha que coisa mais linda. Então, pessoal. São coisas assim que alegram o nosso dia. É levantar. É ver as orquídeas floridas. Olha que maravilha. Olha essa aqui. Até hoje, pessoal. Até hoje, Florida. Vê a vagem aqui. Que coisa mais linda. A vagem dessa... Wernie Schneideriana. Tenho essa Schneideriana com vagem. E tenho... Essa daqui. Que é a Schneideriana também. Achei que era que nem essa. É a mesma. Que também está com vagem aqui no tronquinho. E a vagem está maior daqui do que a de lá do vaso. Isso alegra meu dia. Alegra meu dia. Ver que... Ver pela primeira vez que eu vou ver, né? Pela primeira vez. Na minha casa. Que eu já vi, né? Pela internet. Abrindo aqui as flores da minha fantôme. Que eu nem sabia que dava flores. Eu sei que todas as colhentas dão flores. Mas sei lá. Parece que a gente fica meio besta, né? E... E eu não percebi a maravilha. Olha aqui. Isso pra mim... É sinal do sucesso. Mas também tem os insucessos. Que eu acabei de descobrir aqui. Um funguinho chegando. Aqui no meu... É ônibus. Olha como ele está escuro. Parece que tem um fungo na área. Estão vendo? Parecendo um carvãozinho. Mas isso também é alegre, meu dia. Porque é sinal de que eu vou ter que lutar. Contra esse fungozinho. Um eônio sem fungo não é eônio. Sempre isso acontece. E vou conhecer também. A floração da minha... Gente, está tudo apagando. Meu Deus. Não consigo nada. É... Não. Esquecimento. Mesmo não. Mas vocês só sabem. A Ruby Blush aqui. Olha aqui. Vai dar flores. Está cheio de botões. E... Quando ela chegou aqui em casa. Ela chegou com botões. Daí eu... Ela levou um tempo, né? Para adaptar. E a que cor, né? Eu tirei. Ela sentiu. Agora que ela está readaptando, né? As plantas são assim. Elas levam um tempo para readaptar. Novo ambiente. Então agora que ela vai dar flores novamente. Quase um ano depois. Essa daqui também chegou. Demorou. Agora que ela lá vai dar. Não sei se vai focar. Um brotinho aqui. E outro brotinho de cá. Isso são vitórias. Essa está cheia de bolinhas, né? Essa veio da Erika. Quer dizer, essa com bolinha veio da Erika. E essa daqui é a minha. Olha que lindo. Uma milharia... Com tanto de uma milhariazinhas em volta. Essa é longata. Temos a Gracilhas aqui em cima. Que está linda também. Ixi. Muito grande já o vídeo. Então tá. Tá aí. Vocês aí que queriam saber o que alegra meu dia. É isso que alegra meu dia. É minhas plantas. É ver o desenvolvimento delas. E eu quero convidar a amiga. A minha querida amiga Sônia Marques. Viu, Sônia? Para mostrar aí, quando você puder, o que alegra seu dia. Porque muitas coisas alegram o meu dia. Viu, Sônia? Mostra aí para todo mundo o que alegra seu dia. Tá? E... Quem nunca visitou ou quem ainda não foi no canal da Luz. Vai lá. Minhas plantas. Minha grafia Luz. A Luz é uma pessoa maravilhosa, pessoal. Ela tem muitas plantas lindas. Agora, então, ela fez uma nova prateleira. Ou uma nova mesa. Bem organizadinha. Com todas as suas suculentas. Ficou maravilhoso. Ficou muito lindo. Um beijo, viu, Luz? E vocês que não conhecem ainda o canal da Luz. Vão até lá. Tá? E é isso. O que alegra meu dia tá aqui. Desafio concluído. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. E até o próximo vídeo. Viu? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma